Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos falar e observar um pouquinho a constelação de peixes juntamente com suas principais estrelas. Um pouquinho da história dessa constelação, o porquê de sua formação. Então antes de mais nada se inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias então, bora lá! Bom pessoal, então a constelação de peixes, vamos colocar aqui os marcadores de constelação e vamos localizá-la. Olha só, ela que fica próxima de constelações como a do triângulo, então vamos localizá-la aqui, peixes, ali, peixes. Então reparem, ela fica próxima de constelações como a do triângulo, Ares, Pegasus e é esta constelação que vocês estão vendo. Ela, pessoal, é esta constelação de peixes, o genitivo usado para formar o nome das estrelas é Piscium e ela é uma constelação do zodíaco. A principal estrela aqui de peixes, pessoal, uma das principais, é esta daqui, Auricha ou Alpha Piscium ou 113 Piscium. Ela é chamada por esta nomenclatura também, Auricha, que quer dizer Onó, em referência ao Elo, que une os dois peixes que eram a deusa Afrodite e o seu filho Eros, transformados para poderem escapar do Titã Tifão. Então, um pouquinho da história aqui, são dois peixes que, no caso, eram a deusa Afrodite e o seu filho Eros, de acordo com a mitologia e a história dela em relação às constelações do zodíaco. As constelações vizinhas aqui, em relação a elas, são constelações como a do Triângulo, Andrômeda, Pegasus, Aguadeiro, a Baleia e o Carneiro. E olhem só, pessoal, aqui nós temos uma das principais estrelas, que é a Auricha. Reparem que ela está naquele ponto ali, a uma distância de 1.075 anos-luz aqui da nossa Terra, tá? Para vocês terem uma compreensão, olha só, deixa eu tirar aqui os marcadores, olha, então ela é uma das estrelas mais aparentes ali, tá? Vamos, para ficar bem legal, deixa eu pousar em um ponto aqui da nossa Terra, olha só. Então, estamos aqui na Terra, beleza, e olha só. Então, reparem, né, tirando aqui os marcadores de constelação, reparem, aquela é uma das estrelas mais evidentes. E nós temos também, né, uma das principais estrelas, que é a estrela Eta Piscium. Deixa eu colocar aqui no nosso localizador, olha só, que é aquela estrela ali. É uma estrela gigante, amarela, tá? Tirando os marcadores, olha só, é aquela ali. Esta é uma das estrelas mais aparentes aqui da constelação de peixes. Então, nós temos aqui a Eta Piscium e a Auricha, lá na outra posição. Então, vamos começar uma exploração aqui, portanto, lá em direção a ela, a Auricha. Então, bora lá. Vamos observá-la. Ela trata-se de uma estrela branca da sequência principal, e o interessante é que ela forma um sistema binário. Estamos nos aproximando aqui. Esta aqui é uma das principais estrelas aqui da constelação de peixes, a Auricha. E olha só que interessante, então, ela forma este sistema binário aqui. Olha só que legal, cara. Muitas vezes, as estrelas que nós observamos pelo céu, nós observamos uma estrela, mas muitas vezes pode ser o caso de um sistema com mais de uma estrela. Então, aqui o posicionamento dela em relação a estrelas próximas, aqui na constelação de peixes, e o posicionamento aqui em relação à nossa Via Láctea. Então, reparem que fica nesta posição da nossa Via Láctea, as estrelas da constelação de peixes. É nesta região aqui que está o marcador, e aqui o nosso universo observável. Então, olha só que interessante, elas formam este sistema binário. Vamos avançando um pouquinho aqui no tempo, quer dizer, avançando bem no tempo. Então, olha só a movimentação que estas estrelas realizam. Reparem que elas formam estas órbitas. São órbitas um pouco excêntricas. E reparem que elas fazem esta movimentação. E no momento ali, olha só, deste cruzamento, reparem que elas vão eclipsar. Aí que faz esta jogada de luzes. Olha só que legal. Reparem que no momento do cruzamento, inevitavelmente, a magnitude dela vai dar uma oscilada. A magnitude, pessoal, o brilho das estrelas, nós utilizamos este termo na astronomia de magnitude. A magnitude, quanto menor, mais intenso é o brilho, e quanto maior, mais ofuscada ela é. O brilho é menor. É meio que o inverso. Olha só que legal, né? Olha só. Então, reparem aqui, vai rolar o cruzamento entre elas. Olha só. E reparem que daí elas vão eclipsar. Olha que legal. Olha só. Reparem que a magnitude, esta hora, ela dá uma aumentada. Então, está aqui, este sistema das duas, tá? Vamos nos aproximando aqui de uma delas. Aqui o momento que elas estão mais próximas aqui, uma da outra. Olha, que demais, cara. Que estrela diferente. Cara, que incrível. Então, está aqui a estrela Auristia. Uma das principais estrelas aqui da constelação de peixes. E lá na outra posição, né? Formando este sistema binário, a sua companheira aqui. Nos aproximando dela. Reparem que tem uma pequena diferença de tamanho entre elas também. Observando uma comparação de tamanho aqui entre as duas. Olha só, cara. Mas o formato bem curioso destas estrelas, hein? Incrível. Demais, hein? Bom, e vamos voltando lá para a Terra agora, tá? Porque nós vamos explorar a outra estrela principal aqui da constelação de peixes. Que é a Etapicium. Então, vamos colocar aqui no nosso localizador. Vamos lá. Ela que recebe essa nomenclatura também, né? HD 9270. Olha só, observando aqui. Reparem que ela é uma das estrelas mais aparentes ali na constelação de peixes. Olha só. Então, a estrela que nós estávamos era esta daqui. Que forma o elo entre os dois peixes ali. E a que nós vamos agora. É a Etapicium. Ela que está a uma distância de 294 anos-luz de distância aqui da nossa Terra, olha. Nos aproximando. Ela que é uma estrela gigante amarela. Ela é uma estrela na direção aqui da constelação de peixes, tá, pessoal? E a magnitude absoluta dela é de menos 1.16. Ela pertence à classe espectral, né? G83. Aqui pelo Space Engine está G72. E reparem que ela é uma estrela solitária, tá? É essa estrela aqui. Ela está isolada. Neste ponto. Olha, a estrela, portanto... Uma das estrelas mais brilhantes aqui. Da constelação de peixes. Ela é um sistema único, tá? Olha só, mas que interessante, cara. Calma aí. Ela é um sistema binário. Cara, olha só isso. Ela tem uma companheira isolada, cara. Que é a Eta Piscium B. Cara, olha que surpresa. Olha só, é uma estrela bem menor, né? Aqui uma estrela branca da sequência principal. E observando aqui a movimentação delas, olha só. Então, reparem que essas estrelas de peixes, elas têm esse sistema binário com uma órbita excêntrica. E em sua maioria, né? Estrelas brancas. Incrível. Olha só, então um pouquinho aqui da movimentação. Cara, que demais. Então, esta é a movimentação que elas realizam. Creio eu que esse seja o ponto que elas estão mais próximas, né? Vamos observar a sua localização aqui. Então, elas... Vamos ver um elemento próximo aqui. Vamos ver. Temos planemos. Temos uma anã vermelha aqui, que é um sistema binário. Vamos ter uma perspectiva em relação lá a Eta Piscium. Temos nove planetas aqui. Vamos ver como que fica, né? A magnitude aqui de uma das principais estrelas de peixes aqui em relação a este sistema. Olha só. Temos um sistema planetário aqui. É um sistema binário. Opa, cara. Olha só esses planetas. Olha esse daqui. Cara, que incrível. Bora lá. Vamos explorar. Cara, é uma super terra pantanosa. Com doze luas. Cara, bem aqui na constelação de peixes. Cara, que incrível. Calma aí. Vamos ter um overview aqui desse exoplaneta. Cara, olha isso. Que da hora. E vamos ter uma perspectiva aqui em relação lá a Eta Piscium. Olha só. Ela está lá naquele ponto, é. É a estrela mais aparente aqui. E olha que demais este exoplaneta. Cara, parece um mundo pantanoso. E ele tem algumas luas aqui. Cara, que incrível. Na verdade, é meio que um asteroide aqui, né? Olha só. Cara, que demais. E reparem que é um mundo pantanoso com vulcões. Estamos aqui neste asteroide aqui, tá? Que está bem próximo lá a este exoplaneta. Cara, este aqui é um dos exoplanetas mais da hora que eu acho que eu já encontrei aqui. Cara, olha a formação disso aqui. Parece uns pântanos, não sei. Bom, bora lá. Vamos explorar. Descendo aqui pelo horizonte. Cara, que surpresa. Olha só. Nós temos alguns vales aqui. Grandes vulcões. Cara, que ambientação legal. Olha só. Bem aqui na constelação de peixes próximo aqui a Eta Piscium. É uma daquelas superterras, né? Ela tem uma massa e um diâmetro algumas vezes maior que a nossa terra. Aí, por isso, ela é considerada uma superterra. Mas, cara, que incrível. Olha, temos alguns vulcões aqui também. E repare essa atmosfera verde, cara. Será que é ácido isso daqui? Uma região aqui diferente também. Cara, que incrível este exoplaneta. Indo aqui pelo horizonte, reparem que ele tem tipo um oceano, cara. Olha, é como se fosse uma praia mesmo. Mas ele tem essa atmosfera verde. Olha só isso. Olha só isso. E reparem que em certas regiões aqui, olha só. Ele tem estes vulcões, cara. Olha só o tamanho desse daqui. Cara, calma aí. O que é isso? Não é bem um vulcão isso aqui. Cara, que sinistro. Pousamos aqui, tá? Eu não sei bem o que pode ser isso aqui. Eu só sei que tá quente, cara. Que incrível. Bom, tá aqui um mistério, portanto, tá? Bom, pra quem quiser dar uma pesquisada aí pelo Space Engine, me pegou de surpresa aqui este exoplaneta, cara. Olha lá. Lá de fundo, a Eta Piscium, tá? Uma das principais estrelas ali da constelação de peixes. Este exoplaneta aqui, ah, está a informação aí na tela, tá? É o RS-8496-489, tá? Pra ficar mais fácil a localização, ele está nessa estrela, RS-8496, tá? Quem quiser só pausar o vídeo pega o código aí dessa estrela. E é esse exoplaneta aqui. E temos outros aqui bem diferentes também, cara. Uau! Mas que ambientação legal. E olha só, esses asteroides, né? São pequenas luas, uma lua meio que deformada aqui, né? Que está orbitando ele. Olha só quantos mistérios tem o universo, hein, pessoal? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, portanto, eu espero que tenham gostado. Foi um vídeo aqui, portanto, da constelação de peixes. Nós mostramos um pouquinho das duas principais estrelas e demos uma explorada aqui em elementos próximos aqui em relação a elas. Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui. Espero que tenham gostado. Sugestões, exploração, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. Se inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.